Música Muito bem-vindos ao nosso podcast do Hebraico Simples. Primeiro episódio. Primeiro episódio. Eu sou a Mora Miriam, diretamente de Israel. Eu sou o Rick. Porque normalmente vocês me veem atrás das câmeras. Hoje a Mora Miriam precisa no podcast de alguém pra ficar do ladinho. Do lado. Vamos conversar. Vamos falar sobre Israel. Sobre Hebraico. Como é que é aprender Hebraico. Dificuldade. Vamos responder perguntas. Mandem perguntas. A gente vai aqui respondendo. Vamos tirando as principais dúvidas que os alunos mandam. Inclusive já mandaram perguntas. Já mandaram perguntas. Que a gente pediu já pras pessoas fazerem perguntas. Então tem muitas coisas que a gente quer falar. Então diz aí. A primeira pergunta de todas que a gente quer falar. Que a gente separou porque é um tema muito interessante. É sobre qual é a maior dificuldade para um brasileiro falar Hebraico. A maior dificuldade para o brasileiro na hora que ele está aprendendo Hebraico. Exatamente. Ah, é... Enfim. Tem algumas, né? Bastante. Tem algumas dificuldades. É... Eu acho que o primeiro impacto, assim... É um susto. É a questão do alfabeto. É um alfabeto diferente. Então assusta bastante, né? Você olha aqui e fala... Ah, que isso? Japoneio? Não, é Hebraico. É... Então... Então... Enfim. É... Você acha que a língua não tem nada a ver com a sua língua. É... Isso não é nem uma dificuldade. Eu acho que isso é mais um bloqueio mesmo que pode pegar ali para muita gente. Assusta mesmo porque você acha que você nunca vai conseguir entender o que aqueles desenhos estão querendo dizer. É, né? Você olha... O que é aquilo? Aí vamos dizer que a pessoa, tchau, pega e passa, aprende, toma coragem, faz o nosso curso e vê que... Se um paulo ela consegue aprender, um alfabeto... Porque realmente não é tão difícil como parece. É, óbvio. O alfabeto. Sim, e o alfabeto, na hora que você está ensinando o Hebraico, tem muitas coisas mais complicadas. O alfabeto é uma questão técnica, né? De reconhecimento, decodificação ali do código. Eu como aluno, como ex-aluno, posso falar uma coisa? Pode. Hebraico é difícil. É difícil. É, certo? Mas, por incrível que pareça, a moral a Miriam fez parecer simples. Ah, olha... Não, ele não... É uma opinião isenta. A gente não disse ainda que por trás de tudo hoje está o Kiko. O Kiko é o contra-regra, é o diretor comercial, é o nosso aluno, é aquele cara que está sempre ali... Está em todas as camadas do Hebraico Ciri. Está sempre, está sempre... E aí, vamos lá. Passando do alfabeto. Passou, passou, passou. Passou, passou. O primeiro choro. Ah, o alfabeto. Aí, como é que eu ensino logo em seguida no curso, que eu acho que é uma coisa que pega muito, é a ausência do verbo ser, dos verbos ser e estar no presente. Que aí, você se sente falando meio tipo, sabe? Exatamente. Tipo em Guarani, aquela coisa assim, eu, Miriam. É assim que se fala em Hebraico, né? Em vez de falar, eu sou o Miriam, você fala, eu, Miriam. Então, isso soa muito estranho, porque você quer traduzir, você quer traduzir tudo. Fica faltando mesmo a coisa. Você fica, você fala e você acha que está errada. Você acha que está errada. É, exatamente. E o grande problema, assim, quando você fala em Hebraico, você está pensando na sua língua, língua mãe, não é que fala. Você faz a frase e traduz automaticamente. Eu não sei como funciona a cabeça de todo mundo que está falando na hora. A minha, pelo menos... Mas o primeiro passo é traduzir, mas depois você consegue... Exatamente. Aí falta uma, você acha que está falando errado. É. E porque não é só o ser, né? Tipo, é o estar também. Então, eu cansado, eu com fome... Eu aqui. Eu aqui. Eu aqui. Aí, inclusive, enfim, uma coisa que a gente vai até falar hoje também, que também tem pergunta, esse eu aqui, é... Quando tem pessoas, crianças israelenses, filhos de brasileiros... Eles começam a falar assim em português, que é o mais... É o mais engraçado, porque a lógica deles é em Hebraico. A minha prima fala... Aonde o arroz? Aonde o arroz? E só está o cadê? Só está o cadê? É, verdade. Cadê o arroz? Mas aí vem o... Aonde o arroz? Aí... É porque está faltando ali. Está faltando. Mas para ela não está faltando. Enfim, tem outra dificuldade muito grande... Fala. No Hebraico, que é uma coisa que a gente conversou outro dia, que eu não achava que era uma dificuldade, você me disse que era. E aí eu percebi que realmente é uma dificuldade absurda que eu tenho, que é... Os tempos verbais. É, porque a gente tem três tempos verbais em Hebraico e eu sempre disse para todo mundo que, pô, Hebraico é muito fácil. Tem passado, presente e futuro. Entendeu? É a língua mais fácil do mundo. E aí você me falou que, na verdade, isso é uma dificuldade. Por quê? Porque não tem subjuntivo, né? Não tem aquela coisa toda... Aí, de repente, a pessoa quer falar uma frase assim... Ah, ontem eu ia encontrar o seu irmão, mas eu não encontrei. Aí, eu... Aí, pronto, ferrou. Porque como é que eu vou falar eu ia encontrar? É passado, é futuro isso. Uma doideira, porque... Depois que a gente conversou sobre isso, inclusive, estou contando aqui com as pessoas, porque você sabe, eu mandei uma mensagem de voz para Mora Miriam. Falando, Mora, realmente isso é uma dificuldade. E eu acabei de falar, agora eu esqueci exatamente o que eu falei. Mas eu mandei uma mensagem, porque isso é uma coisa que está no nosso dia a dia. Aí, te... Ah, eu falei alguma coisa, tipo... Se a minha esposa soubesse... Soubesse. Aí, tá, eu... Ah, meu Deus do céu. Não, não era nesse sentido. Não era nesse sentido. Foi maldosa, foi maldosa. Mas é realmente uma coisa que a gente tem no dia a dia, a gente fala muito. E a gente tem que tomar uma decisão ali na hora. Tem que, tem que ser rápido, né? Tem que tomar uma decisão de como e o que é que eu vou falar. É. Realmente, isso é uma grande dificuldade. E outras dificuldades que a gente também já conversou bastante. Por exemplo, é, são, é, é, uma coisa que é o sotaque. Ah. Que... É, o sotaque eu nem categorizo como dificuldade. Não. A dificuldade não é o sotaque. A dificuldade é, por exemplo, entender, talvez seja exatamente isso. Essa percepção que você tem e concepção que você tem. Que não interessa que o israelense fala rr ou rr, você fala do seu jeito. É. A gente já vai explicar o que que é. Você tem isso muito claro em você, mas eu, por exemplo, não tenho isso muito claro pra mim. Que fala do jeito que for que as pessoas vão te entender. Isso pra mim é uma dificuldade. Tentar imitar a maneira que o israelense tá falando. É só... É... Vamos só explicar, só explicar o que que é. Explica, então. O resh, ou resh, como a gente... É uma letra do alfabeto. Aprende no curso, por exemplo. E a morá fala sobre isso no curso. Morá. Morá, isso que eu ia falar. Morá ou morá. Que em hebraico falaria... Morá, morá. Na geodá, é, enfim. Em hebraico, não. É, enfim, o sotaque é uma coisa... Temporal, né? É uma coisa, assim, como as pessoas falam em um determinado momento, em um determinado local. Então você não pode falar que um sotaque... A gente a vida inteira ficou... É, porque é o sotaque do carioca, o sotaque do paulista, o sotaque do... A vida toda você fica assim... Ah, esse fala certo, aquele fala errado. Não existe isso. Mas a diferença, eu concordo, não existe. Mas no Brasil, que é um país enorme. Mas Israel não é. Então o sotaque de Israel é um sotaque só. Não, não é. Enfim, não tem essas diferenças regionais tão marcadas como tem no Brasil, obviamente. Mas Israel é uma terra marcada por... É... É... Imigração. Então você tem sotaques do mundo todo aqui. Você vai encontrar gente que fala com sotaque que vem dos países árabes. Você vai encontrar sotaque russo. E você vai encontrar o sotaque americano. E você vai encontrar o sotaque latino-americano. Cara, eu consigo falar da onde é cada pessoa. Mas é claro, você encontra o argentino, ele fala shut up, já sabe. Mas eu acho que eu não tenho sotaque. Eu consigo falar, ah, esse cara é francês, esse cara é americano, mas eu não tenho sotaque. Não, óbvio. Mas, gente, brasileiro quase não tem sotaque. Até que um dia, no trabalho, as pessoas começaram a me imitar e eu falei, não, mas eu não falo assim. Aí todo mundo falou, fala assim. A gente fala assim. Mas não, fala que é, ah, nero, tse, eles me imitam assim. Eu não falo assim. Fala. A gente fala assim, enfim. A gente fala assim. É, é, o meu filho me imita, que é muito engraçado. É, sotaque é uma coisa que, enfim, você tem que ter orgulho dele. Eu vejo por esse ponto. É, na verdade, o povo israelense gosta muito dos brasileiros. Então, o sotaque brasileiro abre portas em Israel. Ah, é, é, é. Não tem a menor dúvida disso. Tem sotaques aqui que são, é, que tem até, não, preconceito talvez seja uma palavra muito forte, mas que pode até não abrir portas, que nem o português. O sotaque do brasileiro, não português. O sotaque do brasileiro abre portas, tudo, ó, em qualquer momento, sempre tipo, ah, Brasil, assim, né, sempre é aquela alegria. É, e o que é importante as pessoas entenderem, na minha concepção, é que mesmo que estão dures e dures, não era assim. Se você vê mesmo as pessoas mais, mais, de mais idade, é, os cantores, né, que, enfim, a gente consegue ver com facilidade, porque tem coisa, muita coisa gravada, de uma geração pra trás. Os cantores mais antigos. Mais antigos, uma geração pra trás. As pessoas, é, de mais idade falam ureche do jeito que nós falamos. A gente fala. Então, eles falam que o israelense, eu tenho uma professora de linguística, uma pessoa super estudada, enfim, realmente uma pessoa que fala tudo corretamente, ela usa ureche igual a mim, e não igual o israelense médio de hoje em dia na rua. Então, a gente ficar tentando imitar, ok, você pode tentar imitar pra se sentir parte, pra parecer, né. Mas, é... Eu tenho bastante, eu tenho um amigo que ficava muito em cima de mim, me corrigindo, que era bem legal, só que ele sempre falava, não tenta imitar. Não tenta imitar. Ele falava assim, você tem o seu jeito de falar e é muito legal o seu jeito de falar. Autenticidade é tudo nesse mundo. Mas, aí, chega um problema. Você falou de autenticidade, aí eu vou falar de identidade. Que é uma coisa que a gente também já conversou em off. Meu nome é Ricardo. Aí, o que que acontece? Qual o meu problema de identidade em relação a isso? Em hebraico, pra escrever Ricardo, você escreve com ureche. Isso. Certo? É Ricardo. Ah, como você fala? Você já entende de onde você fala? Aí, eu viro e falo assim, meu nome é Ricardo. Como é que é o seu nome? Ricardo. Aí, hã? O quê? Aí, eu tento falar... Ricardo. Ricardo. Hã? As pessoas não entendem. Quer dizer, as pessoas, às vezes, entendem de um jeito, às vezes, de outro. E, um ou outro, não é meu nome. Entendeu? Meu nome é Ricardo. Meu nome não é nem Ricardo, nem Ricardo. Ah. Isso é uma coisa que, hoje em dia, é mais fácil pra mim. Ricardo. É, verdadeiro. Igual americano. Eu tô aqui há bastante tempo, então eu já me acostumei. Só que, no começo, era uma coisa muito difícil. E, o israelense não consegue falar Ricardo. Não. Assim. Imagina. Eu tive um curso que eu fiz, que os professores... Não, os professores queriam me fazer sentir parte e tal. E falaram, então... Porque eu contei isso, né? Do Ricardo, Ricardo. Eles falaram, então, como fala? Eu falei, Ricardo. E aí, eles ficavam tentando só me chamar de Ricardo e nunca saiu. Me chamavam de Ircardo. Me chamavam de muitas coisas parecidas, mas Ricardo nunca saiu. Muito engraçado. Mas o seu nome também tem uma coisa. Meu nome também tem, é... Porque... Mas... É... O meu nome é um nome hebraico, né, Miriam? Então... É mais fácil pra mim. Não preciso ficar explicando qual é o nome. Só que, se eu falo do jeito que eu falava no Brasil, Miriam, as pessoas não entendem, né? Porque o nome em hebraico vai ser pronunciado Miriam. É... E aí, também, eu tive que mudar de Miriam. Qual é o seu nome? Miriam? Não, não. Miriam. Miriam. Eu não falo com... Miriam. E aí, as pessoas entendem. Por causa da quebra das sílabas. Que é diferente. Então... Então... Isso foi uma coisa que eu fui aprendendo. É... Em hebraico, você separa sílabas diferentes do português. Porque não basta tudo que já é difícil. Não, e aí, você fala assim, pra quê? Você separa sílabas? Quem precisa disso? Aprendeu essa segunda série. Quem... Só pra, no final da frase, poder botar ali o ife e passar no lugar certo. Pra isso, a única função... Porque em hebraico não se faz. Não existe isso, Gima. Então, pra quê? Não, é importante. Pra forma como a gente lê as palavras, é importante saber separar a sílaba. Então, em português, vai separar Miriam, Miriam, né? Em hebraico, vai separar, batam os tambores, Miriam. Tipo, é... Então, Miriam. Aí, no momento que você... Eu tinha uma aula, né? Que a professora falava, mas você escuta que é assim que se separa a sílaba? Eu falava... Não. Eu não escuto que é assim que se separa a sílaba. Vou te falar uma coisa. Por que que isso é desse jeito? Não, você escuta. Tudo que a gente tá falando aqui, por acaso, a gente também já conversou em off. E... Você já tinha me falado isso. E eu nunca tinha escutado também. Mas depois que você me falou, eu escuto todas as vezes. Você começa a ouvir, claro. É... 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 Esse... Bom, enfim. Tem a ver com os pontinhos, né? Embaixo. E essa última letra, que não tem som de pont... Que não tem som de vogal, ela fecha a sílaba. Ela não abre uma sílaba, não. Então, Miriam. Sempre ela vai fechar uma sílaba. Não, não deu pra entender. Enfim, essa explicação é muito difícil. É muito difícil. Acreditem nisso. Isso é muito difícil. É muito técnico. E você não precisa saber disso pra saber falar em braço. Não, não precisa. Isso é uma coisa que amor a Miriam... Botar os pontinhos. É porque eu estava aprendendo isso na época. A botar os pontinhos. Quando é que é o ponto... O pontinho Azinho, Tzinho. Ou Azinho, tracinho. Ou o Azinho com dois pontos. Enfim. É... É... Muita coisa. Mas é muito complexo. Muito, 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 muito complexo. E tem a ver com separação de sílaba. Tem a ver com sílaba tônica. Tudo isso está relacionado. É impressionante. É muito conhecimento que tem nessa sua cabeça. Olha só. Ah, gente. Para. É... Kiko, você vê aí quanto tempo a gente já passou? Então, olha só. Eu acho que a gente já chegou no nosso tempo de hoje. Aham. A gente vai parar por aqui, mas não sem antes falar para todo mundo. Manda perguntas. Manda perguntas. Manda perguntas, né? É... No Instagram, no... No e-mail, contato, arrobahebraicosimples.com. Para mim, miriam, arrobahebraicosimples.com. Comentando aqui. Comentando. No vídeo. No vídeo. Comentando. Enfim. Seguir o canal. Curtir o canal. Todas as coisas de... Todas as redes sociais. E este é o primeiro da nossa série. Exatamente. De podcast. Em breve vem outro. Um prazer, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.